Concretaram a areia da praia. Isso mesmo, concretaram a areia da praia. Depois da notificação do Ministério Público Federal, a Prefeitura do Rio suspendeu a obra que acontecia na praia da Barra da Tijuca. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui pro jornal, pra conversar com a gente, o Saluti Alfilô, que tem as informações sobre essa história incrível. Só faltava essa, quando a gente pensa que já viu tudo, cimento na areia da praia. Boa noite, Saluti! Boa noite, Grande Clóvis. Boa noite a você que está em casa, nos dando a honra da sua audiência, como sempre. Pois é, né? Que história estranha? Concretar a areia da praia? Isso estava acontecendo. A Prefeitura do Rio paralisou as obras hoje, depois de ser notificada pelo Ministério Público Federal, que se opôs a estas intervenções que estavam acontecendo ali, entre os postos 8 e 3 da praia da Barra da Tijuca. A obra esta, Clóvis, que começou no final do ano passado, com custo de 10,6 milhões de reais e que faz parte de um pacote de obras para a recuperação da orla bastante deteriorada pelas ressacas do mar. E o que estava sendo feito por lá, Clóvis? A introdução de mantas de concreto lá no local, enterradas na areia, na parte superior da praia e também nas dunas frontais. Além disso, a areia da praia estava sendo colocada em grandes sacos fechados, ali enterrados, sobre estas mantas de cimento. O parecer técnico do MPF cita o seguinte, Clóvis, que esta intervenção provoca, entre aspas, palavras do MPF, indiscutíveis impactos à fauna e à flora residentes. Olha, especialistas em oceanografia e geografia de diversas universidades do nosso Estado se mobilizaram, criaram um manifesto e tem mais, tá? O MPF ressaltou, no parecer, que a ação foi feita sem autorização da Secretaria de Patrimônio da União, que é responsável por gerir as praias e outros bens integrantes aí do patrimônio federal, sem também a realização de prévio estudo do impacto ambiental. Olha que situação, hein? Essa obra realizada lá em caráter emergencial, sem concorrência pública, segundo o MPF, apesar de, segundo o próprio Ministério Público Federal, não haver justificativa para a emergência, né? Porque casos de danos por ressacas do mar não representam risco à vida. São aí coisas previsíveis, né? Então, tá aí. A Prefeitura disse que mandou um monte de documento para o MPF, que está analisando para saber qual vai ser o futuro dessa obra. Voltamos com você, Clóvis. Muito obrigado, Salu. A matéria foi meio esclarecedora. Agora, fala sério, né? Tem cada coisa que parece brincadeira. Você vai querer o quê? Cimentar a areia da praia e depois, qual é a próxima evolução? Envelopar os coqueiros e palmeiras?